Bem amigos, sou o Marcelo de Madaguaçu, da empresa Clean System Informática. Estou fazendo o curso de capacitação de um conserto de notebooks e solda VGA. Esse curso me trouxe grandes experiências, podendo consertar desde solda, acessórios, placas e notebooks, ministrado pelo professor Marco Geronimo. Agradeço a Milena Tecnologia pela oportunidade. Quem tiver disponível, puder fazer esse curso, é um curso muito proveitoso. Se precisarem de... Agradeço, tá bom.